Um homem esfaqueou mortalmente 19 pessoas, feriu outras 45, 18 das quais gravemente num estabelecimento para incapacitados no Japão. O incidente deu-se em Sagamiara, cerca de 40 quilómetros a sudoeste de Tóquio. O alerta foi dado à polícia pelas duas e meia da madrugada locais e o homem na casa dos 20 anos ter-se-á entregue, dizendo que queria livrar-se de todos os incapacitados do mundo.